Olá, tudo bem? Hoje temos um vídeo da série resolvendo quebra-cabeça que o cliente não sabe como resolver e no vídeo de hoje eu vou mostrar um projeto de uma reforma de uma residência com ampliação em que o cliente tinha alguns pequenos problemas que não sabia como resolver e achamos a solução ideal e ficou todo mundo feliz. Vamos dar uma olhadinha? Essa daqui é a planta da casa conforme ela existe, então aqui é a calçada para vocês se localizarem, aqui é a calçada, aqui é a entrada de carros, a garagem lá no fundo. Aqui há o acesso da casa através dessa varandinha, uma porta aqui, aqui temos um estar, aqui tem um dormitório de casal, que não é uma suíte, é um dormitório simples, mas é do casal. Aqui nós temos a sala de jantar, uma cozinha bem espaçosa com acesso secundário e dois dormitórios no fundo e apenas um banheiro. Então qual era a necessidade? Necessidade número um, quando chegasse em casa com o carro, né, que os gatinhos que estão aqui no pátio de fundos, que eles não pudessem fugir. Então primeira providência foi tirar esse portão daqui e passar ele para cá. Então quando eu acesso aqui, quando eu abro este portão, eu não tenho fuga de gatinhos. Esse dormitório eu tirei ele daqui e transformei tudo isso daqui numa garagem, todo esse espaço aqui. Tudo isso daqui. Então eu tenho espaço aqui para dois automóveis, retirando essa parede e retirando essa parede. O estar vai continuar aqui, a cozinha também vai continuar aqui e essa parede inclinada aqui nós retiramos ela, retiramos essa parede que tá inclinada e aí a gente vai fazer uma churrasqueira aqui. Aí a gente precisava desse dormitório, a gente precisava passar ele pra cá, pra um espaço aqui, mantendo uma passagem neste local, que fosse uma passagem só de pedestres, já que os carros iam ficar aqui. Então eu criei, primeiro eu tirei esse banheiro daqui, fiz ele se tornar uma, esse espaço aqui virou uma circulação somente. Neste espaço onde tem um dormitório, eu dividi no meio, botei um banheiro aqui e um outro banheiro. Então esse banheiro ele fica como um banheiro social, que serviria também para dormitório de visitas, que é esse dormitório aqui. Aqui um segundo banheiro, que é o banheiro, também é um banheiro social, que serviria mais aos outros dois dormitórios. Esse dormitório eu passei ele para cá, assim. Então já tive uma ampliação diária aqui e esse dormitório da frente, ele ficou ocupando este espaço mais ou menos assim. Aqui ficou uma circulação pra ter acesso pra esse dormitório. E o banheiro da suíte, eu criei uma, um espaço aqui, assim. Nossa, ficou horroroso esse desenho, né? Mas agora eu vou mostrar um desenho bem mais ideal. Ai, vocês vão me perguntar, e essa janela, Grazi? Essa janela eu passei ela para cá. Agora eu vou ver o outro desenho bem melhor do que esse, né? Aham, agora sim. Agora nós já temos a casa ampliada aqui, então tá baixa. Espero que vocês consigam me entender direitinho. Aqui, esta área era onde eu tinha o dormitório do casal na frente, que eu abri, tirei as paredes, essa parede lateral, essa parede da frente. Aqui era onde tinha aquela parede inclinada, que eu transformei numa churrasqueira. A área da cozinha ficou inalterada, a não ser por essa parede aqui. Aqui é o portão, que vai segurar os gatinhos dentro do pátio. Aqui o antigo dormitório de solteiro, que eu dividi em duas partes e fiz dois banheiros. Então, a casa ficou com três banheiros. Aqui é o banheiro da suíte. Esse quarto ficou inalterado na sua proporção. A única coisa que a gente fez aqui nesse quarto foi tirar a janela daqui e passar ela para cá, por motivos óbvios. O banheiro que era aqui virou uma circulação, que dá acesso para os dois novos dormitórios. Esse daqui é o dormitório de solteiro e aqui o dormitório de casal bem espaçoso, com janela para o fundo. E aqui um banheiro da suíte, que deu espaço para uma bancada com duas cubas. Uma pequena alteração de área, que deu pouca área extra construída, mas a casa já ficou bem mais ampla e bem melhor ocupada. Não acharam? Digam aí nos comentários o que vocês acharam. Então, tu assistiu até o final? Muito obrigada! Um beijão e até quinta que vem. Te inscreve aqui no canal, hein? Beijo, tchau!